Oi gente, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, no conteúdo de hoje eu vou avaliar todos os meus produtinhos de autocuidado que eu tenho lá do Alcoticário. Vou falar para vocês se vale a pena comprar, se eu gostei, se eu não gostei. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixa o seu like, comenta bastante e também, gente, vão me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o meu Insta, mas agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Meninas, eu vou começar avaliando os meus Body Splash. Eu tenho dois dessa linha Dream e o resto, gente, é tudo da linha Cuide-se Bem. Eu vou começar falando desse daqui que é muito famoso, o Viagem Encantada. Meninas, ele tem um cheiro muito bom, um cheirinho doce, sabe? Fixa muito bem na pele. Muitas meninas falam que parece até perfume de tão cheiroso que é, de tanto que ele dura na pele, sabe? Eu gosto muito dele, eu acho que vale super a pena investir o seu dinheiro, comprar. É muito cheiroso e tem um trem, gente, que ganha o meu coração, que é a embalagem. Olha que embalagem mais fofinha. Eu amo esse produtinho, fica lindo na penteadeira e além de ser lindo, tem um cheiro muito docinho, muito bom e dura bastante na pele. Já esse daqui, gente, que é o banho de sorte, eu achei a embalagem linda. Eu sou essa pessoa que ama embalagem, então tudo que é fofinho, eu quero comprar. Mas, ele é um perfume que eu acho que não vai agradar a todas. Ele tem um cheiro meio amadeirado, sabe? Eu vi uma menina falando na internet que ele é unissex. Tanto meninas quanto meninos podem usar, porque vai agradar, gente, a todo mundo. Ele é docinho, mas ao mesmo tempo ele lembra cheiro de homem, sabe? Cheiro de boy, de namorado. Sabe quando seu namorado te dá um abraço, vai embora da sua casa ou então do rolê que vocês estão e fica um cheirinho dele na sua roupa. Esse body splash tem esse cheiro. Eu achei tão engraçado que o dia que eu usei, eu fui pra faculdade com ele. Eu tô lá na faculdade, gente, sentindo o cheiro do meu namorado. Aí depois que eu lembrei que eu tinha utilizado esse body splash, que tem esse cheirinho mais amadeirado, mas ele é muito gostoso. Tem meninas que gostam de um cheiro mais forte. Se você gosta, você vai amar esse body splash, porque ele tem essa pegada. Os outros três que eu tenho do boticário já é da linha Cuide-se Bem. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esse, gente. Show de banho. Esse daqui eu amo, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Ele é muito... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ele é muito doce, gente. Quando eu aplico ele, quando eu passo assim após o banho, eu sinto que ele me sufoca, porque é um cheiro doce. Eu não sei explicar pra vocês. Quem já comprou, gente, tem, já testou. Show de banho. Essa linha do Cuide-se Bem, que tem o patinho. Eu gosto. Realmente tem cheirinho de banho tomado, mas, sei lá, gente, eu uso ele e me dá, tipo, a sensação que eu tô sufocada, sabe? Por esse motivo eu não recomendo, mas gosto, né, gente? Cada um tem o seu. Pra mim, eu acho que não rolou muito, não. O próximo, meninas, já é o de maracujá, que foi lançado recentemente e eu estou completamente apaixonada por esse body splash. Ele é azedinho, mas ao mesmo tempo é docinho. Tem muito cheiro de maracujá, então se você gosta, querida, desse cheirinho de maracujá, você vai amar. Mas é um produtinho, é um body splash que eu não acho que vai agradar a todo mundo, porque esses dias eu usei e meu irmão tá assim, ó, Monique, cheiro de azedo é esse? Aí eu falei, meu Deus, não gostou do body splash. Mas eu amei, porque tá fazendo muito calor e ele é bem fresquinho, sabe? Muito, muito bom. O próximo é o Nuvem, gente. Esse daqui é perfeito. Ele já tá acabando, ó. Tá quase na metade e eu quero comprar, porque as novas embalagens, gente, são assim, vocês estão vendo? Antigamente era transparente, né? O adesivinho. E agora vocês podem ver que já vem, ó, com a cor assim. E eu quero muito comprar o Nuvem, porque eu achei a nova embalagem belíssima. Isso aqui, gente, é simplesmente perfeito. Eu queria muito que tivesse o perfume com esse cheiro, porque é muito cheiroso, muito, muito cheiroso. Quem tem sabe do que eu estou falando e fixa. Fixa não, né, gente? O cheirinho fica muito tempo na pele. Eu escutei uma menina falando na internet que é errado a gente falar que o perfume fixa, porque cada pele é de um jeito. Então, ele projeta em cada pele de uma forma. Mas eu amo esse body splash, ele é perfeito. E se eu fosse indicar pra vocês um desses cinco que eu tenho, gente, eu indicaria esse, Nuvem, porque ele é muito cheiroso. Gente, agora eu vou avaliar os perfumes que eu tenho do Oboticário. Eu vou começar com esse daqui, que é o Glamour Just Shine. Eu amo esse perfume, mas eles mudaram a embalagem e nessa embalagem ele não dura nada na minha pele. Quando eu usei ele, gente, na embalagem antiga, Jesus do céu, o cheiro era perfeito. Ficava o dia inteiro com aquele cheirinho, sabe? Mas hoje em dia eu aplico, passa duas horinhas. Nem duas, gente. Com uma horinha eu não sinto mais cheiro de nada. Ele tem essa embalagem linda. Eu vou até ligar o flash pra vocês verem. Vocês conseguiram ver alguma diferença, gente, com o flash ligado? Eu acho que sim, né? É muito fofinho a embalagem, é muito bonitinho. Ele vai sair de linha. Eu nem estou encontrando mais dele no Oboticário, mas é um perfume que... Ai, gente, eu acho que não vale a pena mais. Acho por isso que está sendo descontinuado, porque não tem duração. Sei lá, eu comprei sabendo que ele não tinha uma duração boa, mas eu comprei pra recordar porque eu acho que foi um dos primeiros perfumes que meu namorado me deu, quando a gente começou a namorar, e eu comprei pra mim não perder o cheirinho. É linda a embalagem, mas eu acho que não valia, né? Mas é a pena depois que eles mudaram a embalagem, que perdeu muita qualidade. O próximo que eu tenho é o Egeo Vanilla Vibe. E meu Deus do céu, quando eu comecei a gravar esse conteúdo de autocuidado aqui no meu canal, eu falei pra vocês que eu não gostava de Egeo, que eu tinha preconceito com ele, que ele era muito doce, e vocês falaram, compra Monique o Vanilla Vibe que você vai gostar. Meu Deus, vocês têm sempre razão. Gente, esse trem é muito cheiroso, e ele dura... Eu ia falar fixa, gente. Ele tem uma duração na minha pele, que é um trem assim fora do comum, gente. É muito bom, um cheiro maravilhoso. Eu estava usando ele, mas na moral, eu estava assim, nossa, cheirinho de chocolate, Monique, que que é isso? E era o perfume, gente. É perfeito. Eu amo e surpreendi pra vocês. Tem um precinho bom, vale muito, muito a pena. Eu já quero testar os outros Egeos. Agora, temos esse maravilhoso aqui, meninas, que é lindo. Olhem essa embalagem. É uma embalagem perfeita, né? Eu acho a coisa mais linda, que é o Lily Soleil. Ele é muito, muito cheiroso, cheirinho de princesa, de boneca, sabe? Nossa, pra você que gosta de perfume de menininha, esse aqui é o perfume perfeito pra você. É muito cheiroso, gente. Só que... Vamos lá, vamos às considerações. Quando eu comprei, no dia que eu usei, gente, não... Eu não senti o cheiro dele. O cheiro era muito fraquinho. Mas eu deixei ele na penteadeira, sabe? Fiquei, tipo, um mês sem usar. E quando eu fui usar essa bençãozinha, gente, que cheiro perfeito. Ai, ele já durou na minha pele, ele já projetou, sabe? Eu vi uma menina falando, quando você compra perfume, ele não é muito bom de início. E quanto mais ele vai ficando velho, entre aspas, ele vai ficando melhor. E eu acho que isso acontece com esse perfume. Gente, eu não sou especialista, eu não sei falar sobre perfume. Tô falando a minha experiência. Com o passar dos meses, esse perfume ficou perfeito. Eu amo, cheiro de princesa. É maravilhoso. E por último, do O Boticário, questão perfume, tem este aqui, gente. O Florata, Flores Secretas, Jesus do céu. Esse aqui é o meu xodó. Esse perfume é perfeito. Ele é muito maravilhoso. Eu já usei vários Floratas, todos acabaram, por isso que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que de todos os Floratas, o Flores Secreta é o meu preferido. Gente, cheiro dura muito na pele. Eu super indico pra vocês. Comprem que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se vocês já não tiverem, né? Porque é muito, muito bom. Agora, bora de hidratante corporal que eu tenho, né? Do O Boticário. A gente, eu amo os produtinhos do Bout. Vou começar com esse daqui, que é o meu xodó. De leite, gente. Ah, eu tenho certeza que vocês provavelmente já testaram esse produto. Ele é muito famoso e ele é muito cheiroso. Gente, vale a pena demais esse hidratante. Gente, não, como explicar? É perfeito. Eu quero muito comprar o Body Splash, mas eu nunca acho pra vender. Sempre está esgotado quando eu vou nas lojas. E ele é muito cheiroso, gente. E esse hidratante com perfume Vanilla Vibe, o Egeo, gente, combinação perfeita, na minha opinião. Eu gosto demais. O meu já está acabando, como vocês podem ver, mas eu já tenho refil, minha filha. Acabou. Eu já vou encher com o refil, porque ele é simplesmente perfeito. Vale cada centavo, gente. Muito, muito bom. Agora, já esse maçã verde da coleção feira. Gente, ai, que trem perfeito, meu Deus. Tem um cheirinho de maçã verde que é muito, muito bom. Eu amei. A embalagem é uma fofura, né, gente? Muito, muito fofinho. Eu gravei pra vocês, espadei testando. Quem ainda não viu o vídeo, procura aqui no meu canal, porque vale muito a pena. Eu só achei o preço um pouquinho caro, sabe? Mas é muito bom. Se você gosta de cheiro de maçã verde, você vai amar. E temos esse, o Pesegura, que é muito famoso. É muito cheiroso. Eu só acho que ele não é muito hidratante, sabe? Não sinto que ele hidrata a minha pele. Eu sinto que deixa a pele cheirosa. Eu gostaria que esse daqui, ó, e o de maçã verde hidratassem mais a pele. Eu sinto que tem cheiro, mas que hidrata razoavelmente, sabe, gente? Mas é muito cheiroso. Eu amo. Eu acho que vale muito a pena. Mas se você está procurando um hidratante bem potente, eu acho que esse não é o caso, porque ele é mais cheirosinho. Eu não sinto que ele hidrata muito a minha pele. Mas se você quer um hidratante levinho, minha filha, se joga, porque ele é muito, muito cheiroso. Esse daqui, ó, também da linha show de banho, ele é tipo o hidratante. Ele é tipo o Body Splash. É o mesmo cheiro, gente. Acho até que o hidratante tem um cheiro mais forte do que o Body Splash, mas esse hidrata, viu? Essa linha show de banho, gente, é denso esse creme. Já tem a Spadei também, que eu testo esse hidratante com vocês. Ele é bem denso. Você aplica na pele, tem até dificuldade pra espalhar. Então, se você quer um que realmente hidrate, esse é bom, mas, infelizmente, gente, está saindo de linha. Esse que eu tenho é na versão de 100ml, que eu ganhei lá na loja, mas eu não sei se vai durar por muito tempo. Então, se você quer testar essa linha, corre na loja, compra, porque vai esgotar e não vai ter mais. Também ganhei, gente, nas comprinhas que eu faço, esse daqui, ó, da linha Nativa Spa, que já é uma linha, assim, vamos dizer mais prêmio do Boticário, e ele é muito bom. Aqui fala que é uma loção drenante desodorante. Eu não sei se faz drenagem, eu não sei, gente. Só sei que esse trem é muito bom, ele é denso, sabe? Esse daqui hidrata pra caramba. Eu tenho essa versão de 50ml, porque eu ganhei, sabe, de brinde, mas eu quero comprar a versão maior, porque ele é muito hidratante, gente. Eu amei, tem um cheirinho bem, assim, sutil. Muito, muito bom. E por último dos hidratantes que eu tenho do Boticário, meninas, a meixa negra da linha Nativa Spa. Ele tem ácido hialurônico, aloe vera e também óleo de quinoa. Esse daqui, meninas, eu acho que ele é bom pro inverno, porque ele é bem preguentinho, sabe? Mesmo ele tendo essa consistência em gel, que na minha cabeça seria, tipo, mais refrescante, mais sequinho, eu não sinto isso. Eu sinto que ele é bem preguentinho. Tem um cheiro muito bom. Os produtos da linha Nativa Spa são bem mais concentrados do que da linha Cuide-se Bem, sabe? É muito bom. Se você quer um hidratante que realmente hidrate a sua pele, ó, esse aqui, ó, com ácido hialurônico, você vai amar. Agora, meninas, bora para esfoliantes e também sabonete líquido. Eu tenho essas três unidades da linha Show de Banho, que é o patinho que eu já mostrei pra vocês, o bora splash e o hidratante. Eu também tenho o esfoliante. Ele é um sabonete líquido mais esfoliante. Eu amo! Gente, isso aqui é muito bom. Ele deixa o cheiro na pele. É o mesmo cheirinho de toda a linha, né, que eu já mostrei pra vocês. Mas, gente, eu amo. Minha pele fica muito macia com esse produto. É muito bom. Também tem esse padê aqui no canal testando ele. Gente, ele é perfeito. Eu tô até com dó que vai sair de linha, sabe? Porque de toda a linha, eu acho que o mais gostei foi esse sabonete líquido esfoliante. É muito bom. Eu acho que vale super a pena. Também tenho o lançamento coco, gente, da coleção Feira. É muito... Não, esse aqui, gente do céu. Esse aqui é um babado. Ele é muito cheiroso. Tem um cheirinho maravilhoso. E de todos os esfoliantes que eu já testei do Boticário, ele é o mais denso. Sabe aquele esfoliante que realmente faz uma esfoliação na pele? É esse. No último vídeo de espadeia aqui que eu postei no canal, eu testei ele, mostrei pra vocês. Gente, eu estou apaixonada. O cheiro é muito bom. Eu quero muito um hidratante com esse cheirinho de coco. É perfeito. Eu não me lembro muito do preço, mas me recordo que não é muito baratinho, sabe? Eu achei salgadinho o preço desse... O valor desse produtinho. Mas é muito bom, gente. Olhem no vídeo de espadeia pra vocês conseguirem ver a consistência. É perfeito. E também tem, no momento, só esse sabonete líquido. Ele é só sabonete, não é esfoliante igual os outros. E, meninas, é de melancia também da coleção Feira. E é muito bom, gente. O cheiro de melancia que isso deixa no banheiro, que deixa na sua pele. Nossa, vale muito a pena. Ele é bem aguadinho, sabe? Bem ralinho. Vocês até conseguem ver pela embalagem. Mas, gente, vale muito a pena. Eu amei. Quero muito um hidratante também com cheiro de melancia, porque eles não lançaram. E eu acho que vale muito a pena. Vocês, com certeza, vão amar. Meninas, eu também tenho produtinhos de skincare do Boticário. Vou começar falando dessa máscara aqui, facial noturna, também da linha Feira, que acabou de lançar. É a de melancia. Meu Deus do céu! Gente, eu amei. A minha pele, quando eu aplico, fica muito macia. Muito, muito macia. Vai sair ainda essa semana, se Deus quiser, um vídeo de espadeia aqui no canal. E eu vou testar com vocês. Eu acho que vocês vão amar. A minha pele é muito oleosa. Eu apliquei, não me deu espinha, sabe? Ela tem ácido, gente. Salicílico, se eu não me engano. Eu tenho que olhar na caixinha. Mas a resenha completa vai estar no vídeo de espadeia. E eu adorei esse produtinho. Também da linha Feira. Tem esse gel hidratante refrescante para o rosto de maçã verde. Promete hidratar a pele sem pesar e controla a oleosidade. E sim, gente, cumpre tudo o que promete. Eu já testei várias vezes. Eu estou apaixonada. Quem tem pele oleosa, ó, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ou não, né, gente? Cada produto reage de uma forma em cada pele. E esfoliante também lançaram da linha Feira, gente. Esse aqui, ó, ó, esfoliante facial de morango. Cheirinho perfeito. Mas eu não acho que vale a pena investir o seu dinheiro, porque as partículas do esfoliante são muito pequenininhas. Acaba que não esfolie o rosto, sabe? Só tem o cheirinho bom. Eu não indico para vocês. Eu acho que é mais marketing. Mais embalagem fofinha mesmo. E por último, meninas, temos esse produto aqui, ó. O gel de limpeza facial de tangerina. Que esse eu aconselho vocês a comprarem. O cheiro é perfeito. Limpou muito a minha pele, meninas. Eu não imaginava que ia limpar, sabe? Pela minha pele ser oleosa. E apliquei uma vezinha só um pouquinho de produto. A minha pele ficou muito bonita. Eu indico. Eu acho que super vale a pena e que vocês vão amar. E por último, meninas, eu vou falar um pouquinho sobre os produtos que eu tenho de cabelo do Ovo Boticário. Vou começar falando um pouquinho sobre essa máscara aqui, ó, Native Spa Rosé. Gente, essa máscara é uma máscara capilar vegana anti-quebra. Meu Deus, o que falar sobre ela? Ela é muito boa. Só que no meu cabelo pesa demais. Meu cabelo fica encebado, gente, quando eu uso ela. Como que eu fiz pra conseguir utilizar esse produto? Eu aplico apenas, apenas no comprimento e pontas. Eu jamais, desde eu chegar na minha raiz, tipo assim, cinco dedinhos antes de chegar na raiz, eu já não aplico mais, porque ela é muito potente. Meu cabelo fica feio, gente. Pesado, grudento. Mesmo eu aplicando só um pouquinho na raiz. Então, eu acho que é um produto bom, mas se você tem o cabelo oleoso, minha filha, cuidado, porque eu senti que ela pesou. Deixou o meu cabelo muito, muito feio. Na raiz só, né? Eu também tenho, ó, da linha Kuitz Ben. Deixa eu virar aqui, ó. Esse shampoo e esse condicionador. Shampoo e condicionador lisos e decididos, que eu sou apaixonada. Aí, eu queria que fosse um potão, sabe, maior, com 300, 500 ml, porque é muito bom, gente. Ó, comendo até com a minha unha. Eu amei esse produtinho. Gostaria que tivesse a máscara também. Não sei se tem. Já procurei lá na loja e não achei. Fiquei até de perguntar pra alguma das vendedoras. Gente, é muito bom. Se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo, assim como o meu, é muito liso, muito ralinho, muito... Ralinho até que não. Fininho, sabe? E gruda fácil com algum produto. Comprem esse, essa linha aqui, porque ele é bem levinho, sabe? Limpa a minha pele. O condicionador, ele é grossinho, então sinto que ele hidratou também o meu cabelo. Eu amo, 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 amo. É pequenininho, cabe, gente, pra você levar pra viajar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E sempre está na promoção lá na loja, no site. É muito bom. Eu também tenho, meninas, ó, da mesma marca da máscara, o shampoo, que ele também é vegano e anti-quebra. Já o shampoo, eu não sinto que pesa o meu cabelo. Limpa muito bem. O cabelo fica meio ressecadinho, sabe? Porque limpa demais. Mas é só usar uma máscara mais potentezinha. Eu não gosto de usar, gente, esses dois. Porque quando eu uso essa duplinha, meu cabelo fica feio. Então, eu uso o shampoo e uso outra máscara. Se eu for usar a máscara, eu não uso o shampoo junto, porque o meu cabelo não dá certo. Então, eu não sei se é muito pesado, se é pra um cabelo mais grosso. Os produtos são bons, mas junto, comigo não deu certo. E se eu aplico na raiz, fica encebada. E esse daqui limpa demais e o cabelo fica meio ressecado, sabe? Mas se eu dou um jeitinho de usar, porque são caros, não são baratinhos. Então, pense bem, leve em consideração que são produtos bem pesadinhos. Que deixam o cabelo mais pesado, sabe? Agora, meninas, condicionador, shampoo e creminho da linha Feira, que eu comprei quase tudo. Vou começar falando pra vocês do shampoo de vinagre de framboesa. Eu amei esse shampoo, mas ele tem um probleminha desse daqui, ó. Ele limpa muito bem o cabelo, então o cabelo fica bem espigado. Você tem que fazer uma hidratação ou aplicar um condicionador mais potente. Mas, como esse condicionador aqui, gente, ele é de nutrição, são perfeitos. Porque esse limpa muito o cabelo, fica meio, sabe? Minha avó fala sarará o cabelo. Então, como ele deixa o cabelo assim mais... Como é que fala, gente? Não tô conseguindo achar a palavra. O cabelo fica mais rebelde, sabe? Porque ele limpa demais. Já o condicionador, ele nutre muito. Então, é a duplinha perfeita, gente. Eu amei o shampoo. Amei o condicionador. E tem também esse creminho. Eu não usava creme de pentear no meu cabelo. Muito difícil. E aí, eu comprei esse. E, menina, eu tô apaixonada. Ele não pesa o meu cabelo, que é fino, que é oleoso. É perfeito. Eu aplico no cabelo, minha filha. Vou pentear o cabelo, já desembaraça. Eu amei, gente. Esses três produtinhos que eles lançaram pro cabelo, eu acho que super vale a pena e que vocês também vão amar. E pra finalizar, champuzinho e condicionador Melissa, gente. Que surto foi esse que o Boticário lançou? Eu amei. Queria muito que tivesse uma máscara capilar toda rosa, sabe? Gente, esse trem é muito cheiroso. O meu cabelo amou, ó. Vocês conseguem até ver o produtinho vazando aqui, ó. Que realmente é rosa. O cabelo fica extremamente brilhoso. Mas, gente, isso aqui, ó, é um lançamento que não vai durar. Ele é limitado. Ele não é ilimitado. Ele não vai ser pra sempre, né? Então, provavelmente, daqui a alguns meses, vocês não encontrarão mais nas lojas. Mas eu tenho ido bastante, né? Pra gravar vídeo pra vocês. E vocês ainda encontram pra vender. É muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ainda mais se vocês forem fãs de Melissa, né? Eu amei. Meu cabelo fica muito bonito quando eu uso esse produtinho aqui. Mas, então, esse foi o vídeo avaliando pra vocês os meus produtinhos que eu tenho do Boticário. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês têm esses produtinhos. Se vocês gostam ou não, tá bom? Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau